A proprietária de um bar localizado na zona sudeste de Teresina levou um susto daqueles hoje de manhã. Um frequentador nada convencional resolveu tomar banho na piscina do estabelecimento e deu trabalho para sair de lá. O batalhão ambiental até tentou, mas o resgate de um animal silvestre nem sempre é simples. Está um pouco difícil porque nós não temos como visualizar o animal. Ela mostrou através de um vídeo o que ela fez, mas no momento não é possível. Porque a água está muito escura e a gente tentou localizar ele, mas não foi possível. Pela noite ele vai boiar, vai estar mais escuro e vai ficar mais exposto. E a gente vai tentar localizar ele e capturar ele pela noite. O jacaré apareceu nesta piscina, que tem 1,60m de profundidade, no bar da Marionade, na região do bairro Todos os Santos, zona sudeste de Teresina. Meu Deus, era só o que faltava mesmo, um jacaré na minha piscina. Não faltava mais nada. E é grande. Nos mais de 20 anos em que a proprietária mora na região, essa foi a primeira vez que o Neide se deparou com a situação. Surpresa, nunca tinha acontecido aqui não. De manhã cedo o rapaz veio para limpar a piscina e verificar bom que estava com problema. Eu vi, ele não viu e não acreditou. De tão inusitado, o fato também chamou a atenção dos vizinhos. Não tem água próximo, não tem como, não tem como. E como ele se deslocou para chegar até aqui. E nossa equipe veio até esse ponto do residencial Todos os Santos. Por aqui tem esse córrego. Os moradores ventilam a possibilidade de que o jacaré tenha saído dessa região. Por aqui também acontecem algumas queimadas. Pode ser que por isso o jacaré tenha saído e ido até a casa da Dona Neide, onde tem aquela piscina. Mas daqui desse ponto até lá, são cerca de 300 metros de distância. Os jacarés aparecem muito em residência, mas na época do inverno. Na época do inverno eles migram muito, né? Porque as lagoas enchem e eles às vezes saem a pouco de alimento. Aí entra na residência. Como aqui tem uma piscina, ele aproveitou, entrou e ficou no local. E mesmo sem a captura do animal, o aparecimento do jacaré já rende histórias. Eita, depois desse jacaré que era, eu não fico batizado como o bar do jacaré. Gente, eu vou resgatar esse jacaré para continuar o bar da piscina.